... participação de Gustavo Lima, aí se ele quebra, 9 horas 32 minutos, bom, tem uma dupla aí, uma dupla famosérrima, parece que fez um show aí na sua cidade de Natal, é isso Marcos? Exatamente, bora falar daqueles meninos lá ó, Zé Neto e Cristiano. Voltou e voltou com tudo né Marcos? É, voltaram com tudo, eles que estiveram... O Zé Neto tava com a célula quebrada né? E estiveram no olho do furacão, aquele negócio de CPI do sertanejo lá. É, verdade. Uau, eles realizaram na última sexta-feira um show no interior de São Paulo, lá na cidade deles, que é São José do Rio Preto, foi na última sexta-feira, show lotado, e aí durante a apresentação, eles fizeram um pedido lá, depois das polêmicas envolvendo os cachês milionários, o Zé Neto revelou qual seria a quantia do valor que ele ia receber pra que... Pra esse show? É, e todo o valor seria doado pra Santa Casa da Cidade. Olha que legal, o valor integral todinho, todinho, todinho. É, aí ele para ao meio do show, ele... Como é que é? Quanto? Quinhentos? Pera aí, quinhentos mil? Quinhentos mil. A gente sempre ajuda as instituições. Esse aqui, queria que você depositasse direto lá na Santa Casa de Rio Preto. Não quero um real, viu? Olha que legal. A gente toca por amor, tocar em casa é tocar em casa. Disse o sertanejo que voltou aos palcos recentemente, depois de se ausentar da agenda. E aí, inclusive, falou que o próximo DVD vai ser lá em Rio Preto. Amanhecemos juntos. Que legal. São José do Rio Preto. Mais de quatro. Tô lendo aqui, cinco horas de show, hein? Quem ganhou foi os fãs, né? Claro. Tem uns baita showsassos do Zé Neto Cristiano e que atitude bonita, né, cara? Exato. E a Santa Casa também, né? Quinhentos mil. É muita fofoca aqui, mas quando também é coisa boa, a gente também... Claro. Boa, boa. Imagina quanta gente, quantas famílias que precisam de ajuda no hospital vai estar... Que esse dinheiro vai estar ajudando, né, Marcos? Quinhentos mil reais. E muitos já fizeram, né? Ajudaram também, ajudam sempre no Hospital de Barretos. Lá em Barretos, né? O Hospital do Câncer. Que é uma referência, né? Trata de graça, né? Tem a ala lá dos sertanejos, lá, Zezé de Camargo, Fernandes Frocaba. É, e toda essa galera do meio aí ajuda lá, viu? É, hospital do Câncer de Barretos. Boa. Parabéns, Zé Neto Cristiano aí, por essa bela atitude, hein? Quinhentos mil reais, velho.